Olá pessoal, desejamos que estejam todos bem com saúde e respeitando o período de reclusão imposto pelo nosso governo para que possamos enfrentar esse vírus que está causando esse caos no mundo inteiro e que se Deus quiser todos vamos superar como uma união. Aqui a FisioFit está fechada, respeitando esse decreto e estamos aqui as profissionais, eu e Renata, eu Fabiane, fisioterapeuta e diretora. Eu Renata, educadora física, responsável técnica pelos treinos da FisioFit e preparei um treino para vocês fazerem esse período de quarentena e o treino a gente vai fazer usando uma mochila. Vamos lá? Eu vou ajudar a Renata a demonstrar e lembrando que se você tem alguma dor ou limitação, esse treino não é para vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto